Olá malta, seja muito bem vindo a mais um vídeo. Neste vídeo vou explicar um pouco da história da Apple. A Apple computou-te-chave em empresas com iPhones, iPads, MacBooks, etc. Mas como é que tudo começou? No dia 1 de Abril de 1976, Steve Jobs, Steve Ozenhack e Ronald Wayne decidiram criar a Apple. A sua sede está localizada em Cupertino de São Francisco, nos Estados Unidos. Anos 2005, Steve Jobs decidiu que a Apple deveria entrar no mercado das telecomunicações móveis. O meu John Rubinstein, chefe da equipa, que após muito trabalho conseguiram desenvolver um protótipo de smartphone que mais tarde viria a revolucionar a indústria. Obteve um dispositivo que unisse smartphone, reprodutor de música e um navegador web. Perceberam que para isto funcionar teriam de ter um sistema operativo próprio. Compraram uma empresa, ou melhor, uma companhia de software Next, que se tornou a própria base do sistema operativo que temos hoje em dia no iPhone, o iOS. Malta, deixe-lhe nos comentários, qual é que é o smartphone que vocês usam? Aperte-lhe nos comentários, qual é que vocês usam? Obrigado.